Bom dia pessoal, chegando agora da fisioterapia, seu anésio não perde tempo, já vai lá para o fundo, vai com pressa ainda. Uma sacola que eu disse que é você que mandou fazer. Eu? Opa! Olha que ela me deu. Ai que lindo! A sacolinha é tão charmosa. Que lindo! Eu preciso consertar o meu. Coração sagrado, coração de Jesus. Ai depois eu vou ler aqui. Opa! Chegou no banheiro. Ai que sacolinha, não é charmosa? 81 anos, vó? É, que tadinho do... 81. 81 anos, gente. Passou, hein? Esqueci o papapê que tá foda. E o vô? O que que você acha que o vô já tá pronto era no fundo? Não precisa nem falar porque eu sei. Vamos ver. Dá uma olhada nisso. arrotando. Arrotando. Já foram comprar já? Vovô. Não foram comprar ainda as coisas? Oi. Pera aí. Ó. Quer uma azeitona? Vocês já foram comprar? Não dá pra conversar. Você tá sem aparelho. Eu vou pôr o aparelho. Você não dá pra conversar. Você tem que comprar? Pega o Gabriel lá. Pera aí. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou pegar a... Pera aí. Se não pegar, se não pôr o aparelho, ele vai ficar gritando lá. Não vai ter jeito, não. O vó, você acertou na veia. Na veia. Ele tá tomando uma. Não teve jeito. Chegou e já foi tomar uma geladinha. E tá errado? Tá. Ah, tá errado. Não pode tomar? Pode sim. Tem 84 anos. Trabalhou a vida toda. Tem a liberdade dele. E tá tudo bem. Vai tomar uma sim. Deixa ele ficar o mesmo que ele pode. Deixa ele viver. Viver tomando uma do que viver. numa cama doente, não é? Não. É isso, não é? É. Tem gente que... Não sabe. Pra fazer, né? Então, tem gente que faz tudo os outros. Tão enchendo o saco, vó. É. Tão enchendo o saco. Mas pode ficar tranquila que tem gente maior com a gente. E o negócio já tá resolvido, meu povo. Tem muita gente boa com a gente. Isso que importa. Isso que importa. E outra coisa que eu falo assim pra vocês, simples, claro e direto, pra quem acompanha o nosso trabalho. O bem vence o mal. Ah, vai fazer vídeo? Vai fazer vídeo? Pô. Pega o papel, a cardineteinha lá. Esse velho. Esse... Eu vou pôr o aparelho primeiro. Vamos pôr o aparelho primeiro? Pra gente poder conversar com o senhor, tá bom? Vem cá. Tá bom. Peraí. Vem cá do outro lado agora. Vem cá do outro lado agora. Aí. Aí, ó. Pega a cardineteinha lá. Você quer fazer vídeo, né? Não, pô. Eu só peguei o tripé pra mim conseguir... Não? Não, eu só coloquei... Eu só coloquei... Não, peraí. Deixa eu conversar com você primeiro, tá bom? Eu só coloquei no tripé pra mim conseguir conversar com você e colocar o aparelho em você, entendeu? Então, mas vai fazer vídeo? Agora não. Vai não? Ó. O que você tava falando, sabe o que é? É? Ó. E olha que vocês vão aí. Fazer o quê? Comprar as coisas. Ó. Olha aqui. As coisas, a gente já tem aqui, ó. Tem, ó. Olha aqui, ó. 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 Você fica mostrando pra ela. Fica. Fica. Fica isso aí, aí. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Calma. Ô, meu Deus do céu. Calma. Você vai cagar no mundo. Sai daí. Calma, tava descendo as carnes lá, ó. Calma, calma. O item surpresa pra avó Elza. Aniversário da avó Elza. de carne. Carne, olha lá. É tudo carne. Calma, calma. Ai, que o meu Deus do céu. Até agora. Oi. Até agora. Tem que comprar a caixa de cerveja. Viu? Tem que comprar pão. Ó. Tem que comprar... Mas você não parava de gritar. Eu tô escutando o que você tá falando. Se eu sou surdo, o que você quer que eu vou fazer? Eu sei. Por isso que eu falo. Calma. Calma. Chega. Calma. Calma. Se eu sou surdo, eu vou fazer o quê, rapaz? Já tá tudo certo. É? Deixa que eu cuide das coisas. Escuta. Se tá certo, já comprou pão. Vou comprar. É. Carvão. Aí, ô monte. Não. Ah, já trouxe? Não. Então, é um saco de carvão. Tem que trazer. A cerveja. Mais cerveja? Tem um monte de cerveja. Tem nada. Tem nada. Tem um monte de gente. Aí você vai ter sonho dele e tudo. É, mas pode comprar uma caixinha. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Comprar uma caixinha. É. Sem medo. Fala, bosta, cara. Eu tô falando. Tem que comprar uma caixinha de cerveja. Carvão. É. Como um saco de carvão. O pão. Tá bom. Tá bom. É. É se ficar quietinho. E guardar na tua casa. Não pode trazer aqui. Tá bom? Tem que ficar lá. Comprar uma caixinha de cerveja. Comprar uma caixinha de cerveja. quente. 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 Você tem que pôr lá no congelador. Até de tarde. E se não comprar agora. Que comprar depois do almoço. Essas coisas assim. Tem que pegar lá gelada. Viu? Não tá escutando nada. Tô escutando. Então. E já comprar o pão também. Comprar o pão também? Hã? Comprar o pão também. Comprar o pão também. Não tem? Não tem? Não tem? É de tarde. Tudo bem. Tá tudo bom. Pede pra você escolher os mais assadinhos. Ó. Um pão aí branco. Ninguém come. Você. Já deu. Parabéns pra vó? Não dá não. Que hora que você vai dar parabéns? Às vezes é só de noite. Por que de noite? De tarde. Na hora que dá da janta. Na hora que dá da janta. E aí tu vai lavar e coçar lá. Meus parabéns. Tô. Se abre teu sonho. Porque o tempo tá prometendo chuva. Tá. Tá prometendo chuva. Ai, gente. Tô risada. O jeitinho dele. Vai esperar até de tarde. Pra falar. Ó. Meus parabéns. Graças a Deus. Já levou tudo o lixo embora. Eu tenho essa coluna ali de garrafa e uma, e tudo que ela dá pra embalar, isso é no lixo. Aí eu ponho numa caixa, ou num saco. Melhor eu pôr num saco, viu? Embalar ela bem embaladinha e pôr num saco. O melhor negócio. Mas pode deixar pra mim que isso aí eu faço. É, Caio. Seu vô tá danado, viu? Por que você tá danado? Ah, o que que é isso? A sua avó não tem mais conceito com ela. Não tem conceito? Por que? Conta pra mim. Conta de novo? Mas faz duas semanas que você tá indo com ela lá, ué, no dentista? Pra mim, não. Mas vocês tão indo junto? Não vê que não tem. Tadinho. O que que é isso? Ele gosta que fala as coisas pra ele, explica certinho. Sabe? Ele quer a atenção dela. Que despreza que eu tô, viu? Eu tô num desprezo que eu vou falar. Não tem um. Vai conversar comigo direito. Você se tornou o vovô do Brasil. Se tornou o vovô do Brasil. Se eu pudesse mudar daqui, sumir daqui, eu sumia. Mas não posso ainda. Por quê? Porque eu não sei onde ficar. Você quer ir embora? Eu quero. É? Subir daqui. Eu conto antes. Por quê, vovô? Conta pra gente. Você não tá feliz? A sua avó só me faz cagada. O que que eu vou fazer? Ovo. Eu tô aqui, sabe o quê? Emprestado. Ovo. Ó. Vamos conversar sério ou não? Nós estamos conversando sério. Sério. É? O senhor se recorda de um pouquinho do passado? De como você foi pra ela? O que que eu fui? O quê? Nunca faltou nada pra ela aqui. Mas... Você vem falando besteira. Não, ó. Não, calma. Pera aí, calma. Calma. Por um acaso eu fiz alguma cagada? Não, calma. Você vai ficar violento comigo. Não, senhor. Não, senhor. Não vem que não tem, rapaz. Porque não esquece que macaco é 17. Não, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu falar. Deixa eu falar. A avó, ela fala... Só me maltrata, senhor. Só me maltrata. Não. É isso. Você é bobo, senhor. Ó. Olha aqui. Ela fala, avô, que no passado faltou um pouco de carinho. de abraço. Ela sentia a falta do seu abraço. Sabe? E que hoje em dia, até hoje em dia, você não dá um abraço nela. Hoje, por exemplo. Se eu for encostar nela, ela me prega o pau e vai pro inferno. Então. Você acha que... Mas então... E vai pro inferno. Meu Deus do céu. Ô, vô, olha aqui. Assim, vô, não vai resolver as coisas. Não. Não vai resolver. Você quer resolver as coisas ou não? Eu quero. Então, você... Porque senão eu caio fora. Então, vamos... Se eu puder ir pro... Ir pros diabos que me descarregam, eu fico todo satisfeito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. ó, gente. Ó, vem cá. Vamos conversar sério o negócio. Conversar sério. Hoje. Hoje, por exemplo. Hoje é o que hoje? É aniversário da avó. Você já deu parabéns pra ela? Eu vou dar parabéns pra quê? Eu nem acordei, hein? Tô dormindo. Você já acordou de manhã? Você já foi na fisioterapia com ela? Até agora, você não deu nenhum parabéns pra ela? Ah, quem parabéns? Parabéns é só de noite. Só de noite. Então. Então. E ela falou pra mim. Ela falou assim, ó, Caio. Ela falou pra mim ali, ó. Até agora, não me deu um aperto de mão, não me deu um abraço, nem sequer falou um parabéns pra mim. Você acha que eu vou fazer isso aí? Você vai deixar o couro que eu vou tomar? Não, não é assim. Sai de mim, senhor. Não é assim, ó. Vocês esquecem. Que macaco é 17. Não, avô, ó. 18 é porco. Eu vou, ó. É porco. Ó, avô. Numa moeda, sempre tem dois lados. Isso. Não adianta eu só ouvir o seu lado. E o lado da avó? Ela também tem coração. Ela também tem sentimento. Ela também gosta de você. Coração de pedra. Ô, avô, não é assim, linda. Não é assim o quê, senhor? Me trata como fosse um vagabundo, um vachoro, você é vergonha? Ela não. E você quer que eu vou tratar ela bem? Ô, avô. Não. Eu sei que vocês esqueceram que macaco é 17. Ô, avô, ó. Olha aqui. Ó. Ela faz comida pra você. Ela faz comida. Ela lava suas roupas. Lava sua roupa. Ela cuida de você. Por que que é? Porque senão eu faço eu. Ô, avô, não fala isso. É, não fala besteira, senhor. Isso é ingratidão, meu avôzinho. A avó faz de tudo pra você. Ô, avô. Faz de tudo. É que você não tá aqui? Eu tô aqui sim. Você não tá aqui. E tô aqui todo dia. Ó, viu? Presta atenção no negócio. Ó. Se você... Escuta o que eu tô te falando. Se você não se esforçar pra resolver isso... Você quer ver que eu vou falar o parabéns pra ela? Ela vai me meter o sarrafo. Olha só. Não, ó. Ó. Mas olha aqui. Ó. 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 Vamos ver. Pera aí, Vitor. Vamos ver se você vai fazer certinho. Você vai falar assim, ó. Eu quero te desejar os parabéns. E eu quero te dar um abraço. Você vai pedir pra ela. Eu posso te dar um abraço? Você não vai chegar abraçando. Você vai pedir pra ela. Eu posso te dar um abraço? Vamos ver isso daí. Eu não vou falar nada. Vou deixar vocês dois à vontade. Vamos lá. Vamos ver. Vai. Pega um cabo de vassoura e entrega pra ela. Não. Ela não vai fazer nada com você. Gente. A moeda... O lado dessa moeda tem dois lados. Certo? E o vovô... Ele, na juventude dele, já aprontou muito, né? Já... Ele... Ele era um velho aqui. Ele pegava o bule, se não tinha café, ele pegava o bule lá da pia e jogava aqui no quintal. Jogava aqui. Falava, não tem nenhum café nessa bosta. Não sei o que tem. É, o velho era doido. Bravo que ele só vendo. Então, assim, hoje passou. Ele esquece das coisas. Mas a avó tem os coraçãozinhos dela. Tem os sentimentos dela. E aí, às vezes, na sua casa acontece a mesma coisa que acontece aqui. E aí, a gente tem que se esforçar. Entende? Pra recuperar. Pra reatar esse amor. Não adianta vir jogando pedra. Jogando pedra em cima de pedra. Isso não vai resolver. A única coisa que resolve nessa vida é o amor. É o amor, gente. Vai por mim. Vamos ver esse reencontro agora. Ele falou que ele pediu um abraço pra ela. Vamos ver. Vou fingir que nem tô filmando. Vou por lá de longe. E aí, vó? Que tá saindo aí? Que gostoso. Vô, Caio. Você tem que fazer umas compras pra mim, filho. Fazer compra? Pra quê? Faz três dias que eu marquei umas coisas aí e não vai contar. Ah, vó. Vou comprar sim. Ah, eu sei que você vai. Vou comprar. Eu sei que você vai, meu lindo. Ô, Caio, dá um sonhado aí na geladeira pra ver se tem mais maçã. Ou se não, vou deixar isso daqui pra pôr no meio. Fazer um bolo de diet. Ah, é? Opa. Que que é isso? Pai, que idade tão bonita. Olha lá, gente. Que tal dia. Gente, 12 anos. Ai, segura bem. Ô, vó, dá um abraço nele, vó. Não, faz que nem ele fazia. A gente faz sempre por filhos. Não, vó. Não, dá um abraço nele. Parabéns, parabéns, parabéns. Você vai fazer 35 anos. Dá um abraço, vó. Dá um abraço nela. Que abraço. Eu não tô pronto pra tomar uma cacetada. Vem, vai lá. Ô, vó. Ô, vó, olha aqui. Pro vó, eu vou falar pra você. É muito difícil pra ele conseguir dar um abraço em você. Depois eu ligo aqui, rapidinho. Só pra gente terminar o que a gente tá falando. Pera aí. Ó, pro vô, é muito difícil pra ele te dar um abraço. Sabe? É um azar dele. É, eu sei que é um azar dele. Mas ele quer, vó. Ele quer. Não dá nada. Dá um abraço nele, por mim. Você deixa eu sair por ele. Nossa, aqui, olha. Não, ele tá falando. Olha aqui, você vê que tem. Ó, viu? Ó, o que que a gente combinou lá no fundo? Ah, é. E macaco é dezessete. Aí também. Não. O que foi combinado foi isso. Macaco é dezessete. Vem, vem. Ah, eu tô tentando. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Que dezoito é porco. Eu tô tentando, mas os seis dois não cooperam. Ó, vem cá. Você falou que ia fazer o quê quando você chegasse aqui? Você ia dar parabéns pra ela e dar um abraço nela. Você falou. Você falou. Não. Vai lá. Isso daí não é abraço. Bate nela. Pede assim, ó. Ô, Dona Elza. Por favor, me dá um abraço. Fala com ela. Vai, dá sim, porque assim não leva uma notada. Vai lá. Vai lá. Dá um abraço nela. Pede pra ela. Fala assim, Dona Elza. Dá um abraço. É minha lá. Dá lá. Dá um abraço. Vai. Vai, vai, gente. Vai, vai. Que momento lindo. Você me assustou. Então, desculpa. Vai, vai. Aí, vô. Dá um abraço. Olha lá. Ele ficou petrificado. Ô, vô. Ele ficou petrificado. Dá um abraço. Dá um abraço. Pode dar um abraço. Pode dar um abraço. Se ele gritar. Não, não vou gritar. Não, não vou gritar. Se ele sair correr pra lá, que eu sair correndo pra casa. Vai lá, vai lá. Dá um abraço, vô. Dá um abraço, vô. A gente não conversou isso? Ai, meu Deus. Atrapalhei o abraço. Dá um abraço na vó, vô. Você tá ficando maluco. Quem mandou se assustar agora? Ai, meu Deus do céu. Eu que estraguei o abraço. Eita. Se emocionei demais, gente. Tava comemorando a vitória aqui. Eita, nós. Tem hora que o Caio também estrapola. Estrapolou, viu? Olha lá, vó. Olha lá, vó. Olha lá. Ele vai querer dar um abraço agora. Olha lá, vó. Só que ele foi pegar o rodinho. Olha lá, vó. Dá olhando. Foi pegar o rodinho e vai... Olha lá, vó. Vem cá, mano. Vó, vem cá um pouquinho. Rapidinho, vó. Vó, só dá uma atenção pra nós aqui. Vó, vó. Vó, vó. Ele esperando o abraço. A vó ali. Ai, meu Deus do céu. Vó, não. Vem cá, vó. Eu te ajudo já. Ai, meu Deus do céu. Só complica. Só complica. Peraí, ó. Peraí, ó. Se eu estragar meu bolo, você vai se danar. Tá bom. Ó. Vem cá. Vem próximo. Vem cá. Abre o braço. Assim não dá abraço. Tem que abrir o braço. Abre o braço. Olha lá. Anjo. Para de ser chato. Ele que ia dar um abraço no seu. Ele que ia danar. Eu não sei que foi encher o saco dele. Ah, pode ter. Se ele que ia se dar, olha que ele... Vem cá, vem cá. Vem cá mais três aqui. Vem cá, vem cá. Aê. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aê. Abraça, vó. Abraça, vó. É, meu irmão. Esse véio é charmoso demais. Já tomei uma. Ah, parada, vó. Você já tomou uma, né? Gente. É, tomei uma. Tomou uma cerveja. Ah, gente. Olha, eu vou lá para vocês. Esses dois tem muita história aí, viu? Eita, nossa. Deixa eu dar a minha avó arrumar o bolo dela lá. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Vinte e cinco minutos já vai ficar muito longo, mas foi uma resenha gostosa, né? E sabe, pessoal, antes de vocês atirarem a pedra de vocês, criticarem, é, sempre tentam entender que existem duas histórias aqui, dois lados da moeda, sabe? Fiquem tranquilos. O bem vence o mal, sabe? Fiquem em paz, fiquem em paz. O bem vence o mal. Tudo vai dar certo, viu? Tudo vai ficar bem. E hoje a gente vai comemorar o aniversário da vovó. De 81 anos, a vovó vai fazer um bolo de maçã para não comemorar.